Acontece nesse final de semana a terceira conferência da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. É mais conhecida como Conexão Missionária. Mas quem vai conversar e explicar melhor pra gente é o pastor Mauro, da Primeira Igreja Batista de Teresópolis. Primeiramente obrigada por estar nos recebendo, pastor. Eu queria que você contasse um pouquinho em relação, qual é o objetivo desse encontro, desse grande evento pro final de semana. Olá, Michelle. É um prazer falar com vocês. Alguns objetivos nós temos com eventos desse tipo. O primeiro é aproximar os crentes do campo missionário. Muitos crentes não podem ir ao campo missionário a outros países, pregar o evangelho, compartilhar o evangelho de Jesus. Então essa é uma oportunidade de estarmos recebendo os nossos missionários de diversos países e estar conhecendo mais da realidade, o trabalho que eles desenvolvem no campo, as dificuldades que eles enfrentam. Então o primeiro objetivo seria aproximar os crentes, os irmãos das igrejas do campo missionário. Segundo, é conscientizar os crentes da necessidade e da urgência que é a obra missionária no mundo. E não só no mundo, mas no Brasil também. E também de despertar novos crentes e crentes já maduros à obra missionária. Missionários vêm aqui, contam suas experiências e ano passado mesmo nós tivemos a nossa segunda conexão missionária e um casal nosso foi chamado para a obra de missões. Eles estão se preparando, eles estão inclusive organizando esse evento. Eu vim aqui falar, mas eles que deveriam vir falar. Eles estão organizando esse evento e se preparando para um dia irem ao campo missionário, não sei qual país do mundo, pregaram o evangelho. Então esses são alguns objetivos de eventos como esse. Em relação à programação, pastor, vai começar agora na sexta-feira e vai até o domingo, é isso? Exatamente. Nós vamos começar sexta-feira, às 19h45. Vai estar conosco pregando e nos dando uma palestra o pastor João Marcos Barreto Soares. Ele é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. E ele vai ser o preletor da noite. Então sexta-feira será o culto de abertura com a presença do diretor executivo e já os nossos missionários também já estarão aqui. Então sexta-feira é a abertura desse evento. E no final de semana, o que as pessoas podem estar aguardando aí do evento? Sábado pela manhã, vai até um aviso aí para os nossos queridos pastores que porventura estejam assistindo aí da nossa ordem de pastores batistas aqui da cidade. Nove horas vai ter o café dos pastores. Nós vamos reunir, tomar um café. E depois, às 10h, agora sim é aberto a todos que estão me assistindo, às 10h da manhã teremos um fórum missionário. Uma espécie de debate, de bate-papo, de perguntas e respostas com os nossos missionários. Então teremos ali às 10h da manhã no Templo da Primeira Igreja Batista em Teresópolis o fórum de missões, o painel missionário, onde teremos a oportunidade de fazer perguntas, conversar com os nossos missionários a respeito da obra que eles estão realizando através do mundo. É um convite que eu estendo a todos os pastores de outras denominações, crentes de outras igrejas e das igrejas batistas também. Serão muito bem-vindos às 10h da manhã. Após isso, a hora que terminar, nós não costumamos ficar correndo, a hora que terminar nós vamos almoçar. Então vocês também estão convidados, vai ter um almoço, 10 reais apenas para o costeio do almoço. E às duas e meia da tarde teremos as oficinas missionárias. Agora sim, eu quero olhar aqui no meu celular para dizer os temas das oficinas missionárias. Teremos oficinas de ministério esportivo, são missionários que trabalham no campo, usando o esporte como ferramenta de trabalho. Através do esporte, eles evangelizam e falam a palavra de Deus para as pessoas. Teremos também oficina de vocação e chamado, para pessoas que de repente estão começando a vida cristã e sentem-se vocacionados e chamados ao campo missionário. Vamos ter também essa oficina. Teremos também oficina radicais e voluntários em campo. São pequenas viagens que essas pessoas fazem para pregar o evangelho em alguns países. E também os radicais ficam aproximadamente dois a três anos. Eles ficam um ano em treinamento e dois anos em algum país fazendo a obra de missões. Então são viagens em que jovens e pessoas também de qualquer idade doam parte da sua vida para fazer missões ao redor do mundo. Vai ser outra palestra. Também teremos oficina sobre refugiados. Quem vai estar dando é o Silvio Camilo, coordenador da junta. Palestra muito interessante. Eu particularmente vou fazer essa. E também a última oficina será de talentos e habilidades para o campo de missões. Trabalhos manuais. Alguma coisa que você vai poder ter para usar a criatividade para estar trabalhando no campo missionário. Encerrando no domingo. Tem mais um pouquinho. Mais um pouquinho à noite. Bastante atividade para vocês que estão nos assistindo aí. Venham todos, viu? A oficina começa às duas e meia e termina às três e meia, quatro horas. E à noite teremos culto com os nossos missionários pregando, dando testemunho. Às de 19h45 também. Eu queria convidar todos os pastores, as demais igrejas. Sábado à noite é um dia bom. Então eu queria contar com o apoio e a presença de vocês nesse evento aí. Encerramento, domingo pela manhã, nos nossos cultos. 10h30 é o nosso culto de encerramento na Primeira Igreja Batista em Teresópolis. E à noite, às 19h, o culto de encerramento. Vamos estar recebendo, Michele, missionários de Burkina Faso, missionários do Haiti, do Paraguai, missionários que estão no Oriente Médio, país. Eu não posso informar até pela segurança deles. E alguns nomes eu nem posso falar pela segurança deles, porque alguns desses missionários estão em países onde é proibido pregar o Evangelho. Os países são fechados para a pregação do Evangelho. Então, para preservar a imagem deles, nós usamos até codinomes, mas eu nem quero falar. Então venha, realmente, você sinta-se convidado, convocado para estarmos juntos, adorando ao Senhor. Vamos ter o nosso grupo de louvor adorando ao Senhor e tendo palestras e pregações da Palavra de Deus sobre a obra de missões do mundo. Então, queria fazer um apelo, um convite, uma convocação a todos os crentes dessa cidade. Venham estar conosco. Será um tempo muito especial, muito importante para a vida de todos nós. E, pastor, todo mundo pode participar? Todo mundo pode participar. Não tem custo nenhum. Apenas 10 reais o almoço ali, quem quiser almoçar conosco. Não tem custo nenhum. É entrada gratuita. Você pode participar dos cultos, pode participar das oficinas. É aberto a todas as pessoas. Quem não for crente também quer conhecer o trabalho que nós fazemos no mundo de evangelização, pregando o evangelho de Cristo. Você é o nosso convidado. Lembrando que a igreja fica aqui na Carmela Dutra, em Agriões, né? Exatamente. Carmela Dutra, vocês estão vendo a imagem, todos vão reconhecer. Também tem entrada pela Rua Nova Friburgo. É uma igreja muito fácil de ser localizada. Você vai ser muito bem-vindo. Queremos ter um tempo muito especial com todos aqui. Venham participar. Estou aguardando vocês. Final de semana, então, bastante animado, né, pastor? Final de semana bastante animado. Final de semana muito movimentado. E para os crentes é um final de semana muito alegre. A alegria enchendo o nosso coração de poder receber nossos missionários, poder receber pessoas que estão fazendo a obra de missões do mundo. É um privilégio, uma alegria muito grande. Muito obrigada pela sua participação. Michelle Fortuna para o Jornal Diário.